E pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Dead Po já foi um sucesso tão grande que você que assiste o Opta Geek já sabe que o 2 já está super confirmado Também com a presença do Ryan Reynolds que ganhou, vamos dizer assim, duas vezes mais no novo contrato do que no primeiro Primeiro ele ganhou 2 milhões de dólares para fazer o Dead Po E agora ele vai ganhar 20 milhões de dólares para o segundo filme E o segundo filme também vai contar com o Tim Miller Cara, Dead Po foi um super sucesso porque eles bateram o pé e disseram Não, tem que ser acima de 18 anos porque o cara é um escroto mesmo Tem um humor bem negro e tem que ser acima de 18 anos e acabou Então eles compraram a ideia e disseram, o filme vai ser barato mesmo, mandaram ver Então agora para o segundo, eles estão querendo fazer uma mega produção com um orçamento bem alto E o Tim Miller disse que não abre mão de um crossover com o Homem-Aranha Olha aí cara, como o cara, o Tom Holland que vai fazer o Homem-Aranha já vai chegar no personagem ganhando bônus Primeiro que ele vai entrar em Guerra Civil, vai ganhar um filme solo e agora ele é exigido em Dead Po Você não tem noção cara, exigido O cara já chegou tirando onda Tirando onda mesmo Mas eu posso dizer que modéstia à parte, além de tudo do Dead Po que eu gostei Eu gostei muito da campanha publicitária Porque toda publicidadezinha de videozinho, de fotinho e tal que saia Era muito criativo e bem no clima do personagem Então se a gente esperar Dead Po 2 na mesma linha, com a mesma galera, a produção também vai ser a mesma A galera disse, não, a gente não vai mudar ninguém Porque o barco estava, era um, vamos dizer, uma jangadinha no começo Todo mundo estava de mãos dadas para fazer um negócio bem feito E agora que o barco vai virar um navio, um iate Então tem que continuar todo mundo do mesmo jeito de mão dadas e sem mudar, sem alterar ninguém Só adicionando, né? Porque lá vem o Tom Holland fazer o papel do aranha Isso vai ser demais Isso vai ser demais mesmo E você gostou? Curte, compartilhe, se inscreve Até a próxima e tchau E eu ainda continuo aqui viajando